E rei porque amei a vida inteira Se alguém me perguntar qual foi o erro Direi que foi amar até-te a mais não Foi erro aquele amor a que me aferro Foi um erro atrás de um erro E há erros sem perdão Assim que te escolhi e rei Por querer viver para ti e rei Calquei esta paixão, maquei o coração Me sirvem ao mal, não sei Segui o teu olhar e rei E quando quis voltar e rei Mas reparei depois que o erro era dos dois E foi um erro a mais que eu encontrei Foi erro aquele beijo prolongado Que fez nascer em nós ideias loucas Foi erro termos sempre ao nosso lado O desejo acostumado ao calor da nossa boca Foi erro aquelas juras que trocamos Foi erro ainda maior não as quebrar Depois de tantos erros que mandamos Afinal vamos e erramos Afinal vamos e erramos Pois só Deus não sabe errar Assim que te escolhi e rei Por querer viver para ti e rei Calquei esta paixão Calquei esta paixão, maquei o coração E se vir bem ao mal, não sei Segui o teu olhar e rei E quando quis voltar e rei Mas reparei depois que o erro era dos dois E foi um erro a mais que eu encontrei Segui o teu olhar e rei E quando quis voltar e rei E quando quis voltar e rei E quando quis voltar e rei Mas reparei depois que o erro era dos dois E foi um erro a mais que eu encontrei E quando quis voltar e rei